Tá gravando? Sim. Oi, Dente! Hoje a gente vai gravar um vídeo... Pode chegar perto? Hoje a gente vai gravar um vídeo de uma coisa. Pera, eu esqueci. Ah! Hoje a gente vai mostrar a foto de... Google. Deu ouvir falar de... Porque a gente tá mal do Google. Mas que nome é? Já tá aqui vendo. Ah, agora que eu lembro de uma coisa. Ai, deixa pra lá. Opa! Opa! Já tem tudo instalado. Bora aqui. Nossa, isso não vai. Não, tem fim. Mas por que eu vou abrir isso, não é isso que não? Nossa! Tá esqueci. Opa! Agora... Dá uma pauta. Gente, olha. Olha aqui. Agora a gente vai fazer o Google. Mas quantas fotos? Foto, foto, foto. Google! 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 Fala. Pai! Parece até o Google herói aqui. Sabe que o Google quer o herói de tudo. Mas não é o dado pra aparecer. Não é, pai? Isso mesmo. Pera, parece que é um Google crum. Pera, que que é essa mão com o cara diante? Ah, essa esbola aqui, pessoal. E, opa, essa esbola é de um... de moda do telecadro. Bora. Olha quanta foto. Mãe, o YouTube não é Google, não. Tá louco? A série que o YouTube virou Google, é? Tem dinastas, pessoal. Pode não, caçou. Peraí, eu acho que tá no Instagram. Vai tentar, não. WhatsApp, não é Google. Ai, ai, ai. Olha esse vídeo. Meu Google favorito, Google Go. Ai, ai, ai. Aparece tudo aqui. É, e que isso é o azul? É, olha aqui. Agora, é. Eu não tenho todas as fotos? Ainda não. Ainda tem mais fotos aqui. Paralelo com o YouTube. Ale, 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 ele, zon. Para, são que isso que é o Google Chrome? Não, 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 é não. Isso, tá aparecendo, não é não? Esse, que que é. Essa bola que tá sendo que é mais é esse, isso. O Google Chrome falou, o Google Chrome foi o Google Chrome. Eu tirou, né? Para o gato. O Google Chrome quadrado, igual é o quadrado, ó. Uh! Gente, olha quanto Negócio Negócio de abocadinho Minas é um desenho Não é um aplicativo Mãe Olha aqui O Minas é um desenho Não é um aplicativo Pai, já não acabou não Ó, gente Tá vendo aqui? Minas não é um desenho Ele é um desenho O Minas é um desenho Passando que é aplicativo De quanto mais vezes tá Pai, fala nisso Vocês já viram o Minas? Então te quer me comentar Sim ou não? Só que nem tem ideia isso, né? É, né? Já tá Depois eu Depois de onde eu vou gravar o vídeo Não Deu um bom Passar na televisão Que aí dentro Tá jogando jogo Um Minas E tá falando que isso aqui é Pokémon E essa aqui é o Google Chrome Gente, eu falava Chrome e App Store Ah, isso aqui é naquele aplicativo Mas Tá pegando Google Chrome O Internet Play Não sei porquê É, então eu vou embora Agora chegou o dia Tá dentro de despedida Que é a hora, né? É a hora Tá, pessoal Fica com Deus Se inscreve no canal E dá um like No finalzinho Ei E aí Tchau, tchau.